Olá, gente! Hoje eu tô aqui pra mostrar meu material novo, que eu mostrei o velho naquele dia. Vamos lá! A minha bolsa da LOL, que eu amo muito ela, gente! Eu apaixonei, como eu vi. Fez uma surpresa pra mim. E a minha lancheira. Gente, ela é tão linda. Olha, gente! Olha isso, gente! Coisa mais linda. Gente, só que essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha aqui do lado, essa pontinha aqui, espeta. Pode espetar atrás do seu olho. Agora, pessoal, agora, pessoal, eu vou abrir minha bolsa pra eu amostrar meus materiais novo. Enfim! Esse é o caderno de unicórnio. Vou botar aqui, ó. E tem esse que é muito focinho, da cachorrinha. Essa é uma cachorrinha. Manda aqui pra caixa bonita. Esse daqui. Ai, gente, que gato fofo! Minha menininha loura. Será que é porra? Lindo da sereita, um coelhinho aqui, rosinha. Olha, gente! Olha a cachorrinha. E tem esse caderno aqui, ó. Daqui, ó. E tem essa parte aqui e essa parte. Bem linda, gente. Né? Bem linda, gente. Agora eu vou mostrar meu caderninho desenho. Esse meu caderninho desenho, ó. Tem a última parte. Tem a outra parte. Gente, eu já peguei minha bolsinha de lápis. Já peguei minha bolsinha de lápis, que é muito linda, gente. Olha. Esses três lápis aqui tem bem bonito. Esse é de coração. Esse daqui é de unicórnio. E esse daqui é de princesa, gente. Deixa eu mostrar aqui minha... Tem cheirinho, gente, mas não é muito forte. Muito forte, gente. Sim. E os outros lápis são normais, gente. Esse daqui eu ganhei da escola, a varinha mágica. Então, pessoal, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês gostem. Tchau, foi muito legal. Tchau. 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 Tchau.